Eu tirei minha renda comprometida por conta dessa pandemia. Esta é Lucimar, moradora do bairro Liberdade, em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea do Rio, e não sabe como vai alimentar o filho. Eu tenho um filho na creche e, como muitas mães, sou chefe de família e eu tirei minha renda comprometida por conta dessa pandemia. E foi prometido para a população mais carente uma cesta básica. Eu quero saber até quando a gente vai ficar esperando essa cesta básica. Você pode dar uma resposta para a gente? Desde o dia 8 de abril, ela aguarda uma data para a entrega de cestas básicas. O benefício foi anunciado no site da Prefeitura, que informou naquela data que o município havia conseguido liberar verbas federais destinadas à merenda escolar para a compra de cestas básicas. Os recursos são do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Os alunos não estão indo à escola, então eles iam reverter esse dinheiro em cestas. Liguei para o município, liguei para o Secretário de Educação e até então não sabem informar quando que serão a entrega. E nós estamos assim, desamparados. Fabiana foi, inclusive, uma das contratadas da Prefeitura de Rio das Ostras que teve o contrato de trabalho cancelado. Na casa em que ela mora, já começa até a faltar alimentos. A nossa situação no momento não está fácil. Recebemos ontem o que tinha para receber da rescisão do contrato. Então, assim, eu fico feliz que vai dar para pagar o aluguel. Nós vivemos de aluguel. E conta de luz e as demais contas e alimentação. A alimentação nossa, a gente está começando a faltar as coisas aqui em casa. O que eu pude comprar esses dias foi com a ajuda. Com o decreto de isolamento social, no dia 17 de março, as aulas foram suspensas. Muitos estudantes que têm na merenda escolar a principal refeição, ou até mesmo a única do dia, ficaram sem a alimentação. Um novo decreto, publicado no Diário Oficial, prorrogou por mais 30 dias o fechamento das escolas. Situação que preocupa o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. O governo Marcelino já deveria ter distribuído as cestas básicas. Os alunos devem ter acesso à alimentação que era disponibilizada pela prefeitura nas escolas. Porém, isso não aconteceu ainda. A Justiça Federal determinou que a entrega dos alimentos siga todas as normas de segurança definidas pelas autoridades para o controle da pandemia da Covid-19. A prefeitura de Rio das Ostras informou que a expectativa era atender cerca de 8 mil alunos em situação de vulnerabilidade social e que dependem da merenda escolar. A maioria das famílias está cadastrada no Bolsa Família do governo federal. A prefeitura garantiu que assistentes sociais que atuam nas unidades de ensino vão entrar em contato com as famílias que não possuem cadastro para ter acesso à cesta básica. Isso é decisão judicial e tem que ser cumprida. E pior, foi provocado pela própria prefeitura. Então, mais ainda é o dever dela de cumprir. O que acontece é que as pessoas que serão hoje beneficiadas dessas cestas básicas podem procurar o Ministério Público Federal para o mesmo fiscalizar esse procedimento. Enquanto as cestas não são entregues, o CEP e outros voluntários realizaram a distribuição de alimentos em bairros da cidade em áreas de vulnerabilidade social. Mas nós sabemos que isso não vai resolver o problema. Mas quem tem fome tem pressa. Então nós estamos tentando ajudar. Mas é muito importante que o governo distribua as cestas básicas e distribua a alimentação escolar nas escolas porque já passou muito tempo, já tem mais de 40 dias de pandemia e essas respostas ainda não foram efetivadas pela prefeitura.